Música Música Até a fé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio Estamos hoje aqui com o movimento Grêmio Alba Copera Gabriel Pauli Fadel Que é o presidente da Assembleia Geral do movimento Grêmio Alba Copera Quer dizer que é uma noite hoje Emblemática Histórica Emocionante Inesquecível né Eu acho de alta importância Porque esse movimento vem com uma característica diferenciada Ele traz pessoas que já tem longa experiência no Grêmio A experiência política que eu quero dizer No Conselho E de outros Mas também muito pessoal Vamos dizer que está buscando ingressar também na atividade política do Grêmio Que certamente vão trazer propostas novas Pessoal jovem Isso é importante no grupo O próprio presidente eleito Ele é um que vai iniciar na atividade política do Grêmio Mas já é um empresário de sucesso Que é o UID né Então isso também é muito importante É uma pessoa Um grande torcedor Um grande torcedor Um grande torcedor Um grande gremista Não é E que nós temos certeza Que sob o comando dele Nós vamos avançar bastante Com o movimento político do Grêmio Tem que ser sócio Não tem que ser sócio do Grêmio O movimento agrega somente associados ao Grêmio Futebol Porto Alegre Não basta ser torcedor Não, não basta ser torcedor Porque o bom torcedor é sócio Tem que dizer também que é um movimento que tem a missão De oxigenar o Grêmio E trazer também os jovens As mulheres E o pessoal mais experiente Num grupo plural e com muita força É, essa é a questão da importância desse grupo Ele tem essa característica Diversas pessoas Democrático Democrático Com diversas pessoas com experiência Veja Política no Grêmio A própria presidência é assim O doutor Martini Que é vice-presidente Eleito vice-presidente Tem longa experiência política no Grêmio E ao contrário é o Luíde Que é uma novidade Que se traz aqui Uma boa novidade Eu sei também que esse grupo aqui O movimento Grêmio Homem Que coopera Tem a missão também De trazer o DNA De vitórias Esse lado De superação do Grêmio Esse espírito Vencedor Bom, eu diria que esse é de todo o Grêmio Nós não vamos ser diferente nisso Todos no futebol O que deseja é vencer Mas ele também vai ser um grupo propositivo Nossa, algumas questões que a gente entenda Deva ser verificadas Nós vamos propor formalmente Junto ao Conselho do Grêmio Gabriel, pra finalizar Até a pé nós iremos? Até a pé nós iremos Continuaremos Onde o Grêmio estiver Nós Obrigado.